A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a proposta de reforma administrativa, realizou audiência pública para discutir os efeitos da reforma sobre os atuais servidores federais, estaduais e municipais. Representantes de diversas associações e sindicatos dos servidores públicos nacionais participaram do debate. Eles se mostraram preocupados com a falta de clareza do texto enviado pelo governo sobre o alcance e a abrangência da reforma. A reforma tem que ser para todos. Não pode ser para os antigos, para os novos. Para todos, respeitados os limites legais, o Conrado falou um pouco sobre isso, e para os três poderes. Se é para fazer uma reforma, que seja para os três poderes. Claro que, levando em conta as suas especificidades, não podemos ter qualquer situação de privilégio. É preciso ter uma reforma ampla da administração pública pensada no Estado brasileiro. Respeitados os direitos adquiridos, há amplo espaço para a inovação no regime jurídico dos servidores públicos atuais, sobretudo em âmbito legal, sendo juridicamente possível a diminuição de desigualdades na máquina pública e promoção de eficiência da administração. Se formos olhar no texto, não há ali uma linha que traga, de fato, um avanço em termos de qualidade do serviço público. Ao contrário, tem ali a extinção das escolas de governo, há ali todo um arcabouço que fragiliza essa relação do servidor com o próprio Estado. Então, na absoluta contramão dos objetivos que são expressados por aqueles que defendem o projeto. A gente tem convergido numa linha de que, de repente, até essa reforma administrativa não seria necessária. Porque, na verdade, o marco legal que nós temos hoje vigente, ele permite que diversos objetivos, em tese, encaminhados através dessa proposta, poderiam ser atingidos através da regulamentação do que já existe. O relator da reforma na comissão especial, o deputado Arthur Oliveira Maia, afirmou que trabalha para aperfeiçoar o texto enviado pelo governo e dar clareza sobre o foco da reforma. O deputado disse que deve apresentar um relatório na próxima semana. A gente quer chegar justamente em um projeto de reforma administrativa, em uma lei constitucional que, de fato, valorize o servidor público, que possa criar lideranças, que possa qualificar o servidor público, que possa dar agilidade ao serviço público, que possa, enfim, modernizar o serviço público brasileiro, trazendo elementos que foram criados pela tecnologia nos últimos anos e ao encontro daquilo que estão fazendo os países mais avançados no que diz respeito à construção de um serviço público de melhor qualidade.